O seu nome tem sido ventilado dentro do grupo da situação como pré-candidato a prefeito por Iuraúna. Exatamente, Pécio. Lá nós nos colocamos à disposição do nosso partido, tenho sempre dito que sou um soldado, anunciamos já a nossa pré-candidatura, estamos com o nome na rua, procurando trabalhar, cumprir o nosso papel como vice-prefeito, mas também, como foi antecipada a política em Iuraúna, trabalhando nos bastidores para consolidar o nosso nome, convencendo a nossa base aliada de que nós temos um projeto para o Iuraúna, um projeto que vem sendo desenvolvido e que está mostrando grandes benfeitorias para o nosso município e assim é o que eu tenho feito. A gente sabe que nós temos um prefeito que é parceiro, que é aliado, tive a oportunidade e estou tendo de cumprir o meu papel como vice-prefeito de um grande gestor que é o nosso prefeito Doutor Bosco, aliado com o deputado federal Wilson Santiago, o deputado federal Wilson Filho e assim a gente tem buscado cada vez mais levar benfeitorias e benefícios para toda a nossa população. Tenho certeza, Pécio, que no momento oportuno nós iremos reunir todo o nosso grupo para que a gente possa escolher um candidato que possa representar a vontade popular e que possa preencher todos os requisitos, consultar o nome para que a gente possa sair vencedor e vitorioso. O que importa para todos nós é fazer com que o Iuraúna esteja sempre em um patamar elevado de benfeitorias, de ações e que o povo e o nosso município continuem sempre no progresso, no desenvolvimento. Sim, agradecer e usar o seu espaço, Pécio, para convidar toda a população, todo o povo que assiste, que acompanha o Diário do Sertão, para no dia 18, a partir das 21 horas, lá em Uiraúna, uma festa em Praça Pública, comemorando os 36 anos de vida do vice-prefeito segundo Santiago. Então, quero aqui convidar todos vocês para que se façam presente. Lá teremos quatro bandas em Praça Pública, João Neto, Pegadão, Bola e Bola e Raiporto e Bola e Bola. Teremos Lucas Soares e a Orquestra de Freio Freivuna para nos confraternizar e comemorar com a graça de Deus mais um ano de vida, de felicidade, de saúde e, acima de tudo, uma vontade imensa de continuar trabalhando pela nossa grande terra, pelo nosso município que a gente ama. Dia 18 de outubro, a partir das 21 horas, iremos comemorar mais uma vez um ano de vida, 36 anos de vida, de muita luta, sabedoria, de saúde e renovando neste dia, se Deus quiser, a vontade de trabalhar cada vez mais.